Fala, queridos irmãos! Estamos aqui numa série de mensagens pra nós, homens, falando sobre o choro. O choro é livre, mas é um choro necessário. Eu quero citar aqui pra você Mateus 5,4, uma das bem-aventuranças. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Talvez seja por isso que o mundo ensina que o homem não deve chorar, pra não receber uma grande boa-aventurança vindo direto do trono pra sua vida, pra nossa vida, que choramos. Irmãos, nada melhor do que receber consolo do nosso Senhor. Portanto, se acha necessário, se o coração tá apertado, senta e chora um pouco, porque é uma bem-aventurança e você será consolado por aquele que te criou, pelo nosso Criador, pelo próprio Deus. Receba essa bem-aventurança em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima. E chore! Um abraço!